Olha, o novo ciclo de acompanhamento dos casos de dengue, chikungunha, zika vírus foi iniciado no final do mês passado no Paraná. Com essa pandemia, todas as atenções voltadas para o coronavírus, mas o mosquitinho continua dando o que falar. Mesmo com o clima mais frio, houve registro de casos. O Gilvão Petri esteve na Secretaria de Saúde e vai nos contar como é que está a situação aqui em Maringá. Pode rodar. Nós estamos em meio a uma pandemia, mas muita gente tem se descuidado quando o assunto é a dengue. Segundo o último levantamento epidemiológico da Secretaria de Saúde de Maringá, o número de casos confirmados de dengue chegou a 13. E aí inspira cuidados porque nós passamos por uma semana de muita chuva e agora é o tempo bom e aí que mora o perigo. Suelen Teixeira, gerente de vigilância de zoonoses do município, essa chuva vem boa hora, mas quando o assunto é dengue, os cuidados precisam ser reforçados. Exatamente. Os munícipes têm que estar atentos a todo objeto que possa acumular água. Como a gente veio de uma semana de muita chuva, agora é o momento deles vistoriarem os seus quintais e verificarem a presença ou não de objetos ou locais que possam acumular água. Agora, outra situação. Nós estamos em um novo período sazonal, segundo o município que iniciou no mês passado e vai até julho de 2021. O que isso representa de fato? A gente iniciou um novo período epidemiológico, que começou agora no mês passado, no mês de julho, e nós vamos até julho do ano que vem. Então, por enquanto, nós estamos com 13 casos confirmados de dengue no município. Porém, a gente tem que prestar muita atenção de que se a gente não tomar os devidos cuidados, que todo mundo não colaborar, olhando seus quintais, vistoriando seus quintais, nós poderemos ter um aumento no número de casos. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que começar desde já a cuidar dos nossos imóveis. Os munícipes, eles podem fazer as denúncias dos imóveis abandonados, terrenos ou até mesmo casas, através do 156. Ele liga, faz a denúncia do imóvel, a equipe de fiscalização vai lá verificar qual a situação do imóvel, se tem água parada, se não tem, se tem algum risco para a proliferação do mosquito e aí nós vamos intervir. Consciência necessária. Consciência necessária e a gente pede o apoio da população também. Eles estouriam seus quintais e denuncia aqueles que eles acham que possam ser um possível foco do mosquito da dengue também. Suelo, obrigado pelas informações. Lembrando que aqui na nossa região, além de Maringá, outras quatro cidades também se destacam entre as oito, com mais números de casos de dengue no Paraná. Além de Maringá, como eu falei, Roncador, Humuarama e também Moreira Salles. Obrigado, abençoado. Não vamos descuidar não, viu, gente? Claro, toda atenção aí para os cuidados com a Covid-19, mas não podemos tirar também, desviar a atenção aí para o mosquito, transmissor da dengue. Vamos aproveitar que você está em casa, você que está trabalhando só meio expediente, ou você que está afastado do trabalho. Vamos dar aquela geral aí, ah, mas agora vai esfriar, Robson. Não, já viu que não vai ter mais frio não. O último frio foi esse que a gente teve agora, semana passada. Daqui para frente, é daí para mais calor. E aí você sabe, o mosquitinho bomba, tá? E a gente já tem muito problema, já não precisa de mais esse, não é, gente?